Boletim TV Universo Olá pra você que acompanha a nossa programação. Começa agora o Boletim TV Universo. E no último domingo, o estado do Rio de Janeiro chegou a 178.850 casos de covid no estado. De acordo com o último boletim da Secretaria de Estado de Saúde, 10 óbitos foram contabilizados, elevando o total de mortes pela doença no estado a 14.080 casos. Há ainda 992 óbitos em investigação e 331 foram descartados. Desse total, 159.372 pacientes já se recuperaram da doença. Para saber mais informações sobre os dados da pandemia do coronavírus no estado, basta acessar o site painel.saude.rj.gov.br. E nesta sexta-feira, o Departamento de Transportes Rodoviários, o DETRO, realizará a partir de uma da tarde o primeiro leilão de veículos, fruto da parceria entre o órgão e a Secretaria de Polícia Civil. Nesta edição serão 107 lotes, sendo 70 motos e 37 carros de passeio. Com lances em tempo real, as disputas são feitas de forma simultânea. Por conta da pandemia do Covid-19, o leilão está ocorrendo somente na modalidade online. Aqueles que têm interesse em participar devem se cadastrar no site rebocarleilões.com.br e acessar no horário marcado. Qualquer pessoa física ou jurídica em situação regular junto à Receita Federal, em maior de idade, pode participar. Para consultar também informações sobre os veículos disponíveis ou tirar dúvidas sobre como participar, formas de pagamento e procedimentos de regularização do bem arrematado, acesse detro.rj.gov.br barra leilão de veículo. E o Boletim TV Universo fica por aqui. Você pode conferir todas as nossas edições pelas nossas redes sociais. Pode acessar também o nosso Instagram e o nosso Twitter pelo arroba TV Universo 32. Até!